O glaucoma é uma doença neurodegenerativa que afeta a retina, que é um tecido que fica atrás do globo ocular e é responsável por processar a informação da luz. Nós somos apenas capazes de enxergar por causa desse tecido. E essa doença leva à morte de células da retina. Como tem a morte dessas células da retina, essa informação visual deixa de chegar no cérebro, fazendo com que cada vez mais a pessoa deixe de enxergar, gerando uma cegueira que é progressiva e reversiva. O principal fator de risco do glaucoma é a idade, com pessoas acima de 55 anos tendo uma chance maior de desenvolver a doença. Porém, um fator de risco importante é a pressão dentro do olho, que chamamos de pressão intracular aumentada, acima de um nível normal. Hoje em dia, o tratamento do glaucoma está relacionado principalmente com o controle do aumento da pressão dentro do olho. Então, controlar esse aumento de pressão acaba retardando a morte das células e, consequentemente, a degeneração da retina. Mas não impede que essa degeneração aconteça. Aqui no Laboratório de Neurobiologia da Retina, da Universidade Federal Fluminense, nós investigamos os mecanismos patológicos da doença, de modo a identificar moléculas que possam ser utilizadas para evitar a morte celular da retina e, portanto, evitar a cegueira, e que poderiam ser utilizadas para a formulação de novos medicamentos para aplicação na medicina. Quando eu entrei no laboratório, eu me senti desafiada. Eu percebi que tinha muita coisa para aprender, mas que as pessoas estavam dispostas a me ensinar. Então, todos os dias era um ganho, assim, a mínima coisa, né, que para todo mundo é muito rotineiro, a gente acaba ficando assim, né, na rotina, mas que para mim era um grande ganho, era um grande ensinamento, assim. Aprender pequenas coisas do dia a dia e da rotina de laboratório, coisas de vidraria, por exemplo. Então, foi muito importante para eu me achar cientista, tipo, eu faço ciência, mesmo que seja do meu jeito, sabe, das minhas formas eu faço ciência. Eu queria destacar a importância dos discentes de pós-graduação e de graduação, estudantes de iniciação científica que começam desde a graduação e vão para a pós-graduação, e que através do trabalho dessas pessoas é que a gente consegue fazer ciência no Brasil, porque são elas que estão na bancada o tempo todo e são elas que conseguem, então, esses dados, que se transformam em artigos e que no futuro podem se transformar em medicamentos para o alívio de pessoas que estão em sofrimento de diversas doenças. A minha primeira impressão aqui foi, na verdade, eu não sabia o que era fazer ciência, né? Então, para mim, foi encantador ver como se faz ciência e que é possível uma pessoa, assim, normal, né? Fazer ciência, uma mulher, uma pessoa preta, conseguir sentar aqui e aprender e fazer acontecer. Então, isso, para mim, foi sensacional. Quando eu cheguei aqui no laboratório, eu me assustei de cara, assim, porque eu comecei a perceber desde o primeiro dia, desde a primeira conversa, o quão complexo era cada etapa, cada processo, o cuidado que as pessoas têm que ter com uma concentração de um fármaco, alguma coisa, é tudo muito complexo. E a gente fica se questionando, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Mas aí a gente percebe que com vontade e dedicação é possível, porque quando a gente tem ao nosso redor pessoas que estão dispostas a nos ajudar diariamente, botar em prática o conhecimento, fica muito mais fácil. Isso tranquiliza a gente para fazer um bom trabalho. Nós estamos muito empolgados, porque depois de muitos anos de pesquisa, nós identificamos uma molécula na retina pela primeira vez, um estudo inédito no mundo todo. Ao inibir a ação dessa molécula, nós conseguimos evitar completamente a morte de células. Com isso, nós temos uma expectativa muito grande que no futuro, essa pesquisa sirva de base para o desenvolvimento de novos fármacos, medicamentos que possam ser utilizados no tratamento da doença. Então hoje o nosso objetivo é entender como e por que o bloqueio dessa molécula que nós descobrimos que está ali presente na retina impede a degeneração desse tecido nos métodos que a gente aplica e estuda aqui no nosso laboratório. Existem muitas moléculas, milhares e milhares de moléculas no tecido e você conseguir chegar, apostar em uma determinada molécula e chegar nessa molécula que ela realmente tem um papel importante, nesse caso na morte celular, e por isso que quando a gente inibe, a gente consegue salvar da degeneração. É realmente incrível, uma felicidade muito grande. Tchau, tchau.